Nesse vídeo aqui eu vou tentar replicar esse desenho em pintura nesse papel com textura e pincel aquarela aqui no Ibis Paint. Esse pincel é igualzinho o pincel de aquarela e com esse papel de textura fica tudo muito parecido com aquarela. Então é tão difícil de manusear quanto fosse em aquarela. E aí eu vou fazer com dois desenhos, eu vou tentar. O primeiro é esse aqui, que são esses dois personagens de Toy Story 4 que eu gosto muito. São meus favoritos do filme. E aí depois eu vou tentar fazer com a Mirabel também. E aí gente, eu vou pintar, eu não vou desenhar. Então eu acho que, o que que acontece? Por mais que eu tenha feito isso e ficou legal, eu acho assim, é uma impressão minha. Deixa aqui nos comentários se tem sentido pra vocês. Porque eu tava vendo algumas pessoas, alguns vídeos de pessoas pintando com aquarela mesmo. E eu percebi que essas pessoas, por mais que estavam ali pintando com aquarela, aquarela, elas finalizavam com uma caneta preta, sabe? Às vezes bem fina, às vezes mais grossa pra fazer os detalhes mais finos. E aí, nesse caso aqui, eu fiz só com a tinta. Então eu estou aqui em dúvida. Não fiz, mas eu queria a opinião de vocês. Mas eu acho que ficaria melhor se no final das contas eu tivesse pintado, passado uma caneta preta pra finalizar os traços, sabe? Eu cheguei a fazer isso com o olho, mas eu acho que eu não fiz uma boa escolha com relação a pincel, já que eu mantive o pincel de aquarela. Então é uma impressão minha, mas deixa aqui nos comentários pra eu saber o que que vocês acham e o que vocês acham que é, sabe? Porque tá vendo que eu fiz o contorno do olho, mas tudo com o pincel aquarela. Mas eu achei que, eu acho que se eu tivesse pegado um caneta de tinta ou tivesse pegado até um pincel grafite pra fazer o contorno e estabelecer alguns traços, teria ficado um resultado muito melhor. Mas é uma opinião minha, principalmente com base nos últimos vídeos que eu vi de pessoas usando aquarela. E aí, gente, eu fui pintando, foi na raça, foi assim nos olhos mesmo, vendo textura. E aí eu fui acrescentando, igual vocês estão vendo aqui. E depois que eu fiz isso, eu fui acrescentando outros detalhes que eu achei que tinha tudo a ver. Por exemplo, o tupete ali do ursinho de filhote, né? De galinha. E aí depois eu ainda criei uma nova camada e vim reforçando essa tinta de aquarela, como se eu tivesse deixado a aquarela secar pra depois passar uma outra camada. E realmente é esse efeito que fica, sabe? E aí eu fui fazendo. Eu gostei dos resultados, eu achei que ficou bem legal. É a minha primeira vez com contato com aquarela, gente. E é aquarela digital ainda. Então, eu achei que ficou bem legal e eu consegui sair de algumas enrascadas que eu me enfiei aqui. Por exemplo, nessa parte do rosto, tinha muitos detalhes. Então, eu precisei deixar o pincel pequeno. Como eu deixei o pincel pequeno, ele ficou mais marcado. Tá vendo que ele tá marcando muito? E aí eu vim com desfoque. E o desfoque tirou essa marcação. Então, você vê que eu consegui me virar ali do jeito que dava, sabe? Fui fazendo as coisas e fui me virando. Só que, gente, eu acho, eu não sei. Depois que eu fiz, eu acho que dava, assim, pra eu fazer o contorno. Se vocês quiserem, deixa, mas aí vai ter que deixar nos comentários pra eu fazer. Porque aí eu não sei se vocês vão curtir. Mas, se vocês quiserem, eu pego esses dois desenhos que eu fui pintando, estilo aquarela. E eu faço um vídeo só finalizando eles com a caneta preta pra gente ver qual que é, de como vai ficar, sabe? Mas, se vocês quiserem mesmo. Vim com branco aí e fui passando. O branco deu uma clareada, mas não conseguiu tirar todo o efeito de aquarela que te invadia dos olhos. E aí o segundo que eu vou fazer vai ser a Mirabel. Como eu falei pra vocês, eu não usei nenhum tipo de contorno. Então, foi ali na raça do aquarela. Então, eu vim com um pincel um pouco maior. Fui delimitando ali a parte da cabeça dela. E aí eu vim fazendo o cabelo dela mais nesse tom mais encaracolado. Então, pra retratar o encaracolado do cabelo da Mirabel, eu fiz ondas, sabe? Assim, e aí depois que eu fiz isso, eu vim com um tom de verde pra determinar o olho dela. E aí eu não fiz na mão, né? Eu peguei uma régua de círculo, porque eu vi que eu não ia conseguir. Então, eu vim ali, peguei a régua, estabeleci o tamanho, fiz de um lado, depois eu fiz do outro. Eu achei que super salvou, sabe? E aí depois que eu fiz isso, eu vim com a emenda, né? No caso, da armação do óculos da Mirabel. Peguei um tom um pouco mais fechado. Mas eu achei que era o tom que mais estava se assemelhando ali. E aí eu fiz estilo flat, tá, gente? Então, eu não fiz olho nem boca, não. Eu só fiz um estilinho flat pra testar mesmo. E aí eu fiz mais uma camada. Fui dando batidas ali com esse castanho, que é o cabelo da Mirabel. E aí eu criei uma outra camada e fiz mais uma vez pra ficar bem pigmentado. Tá vendo que quanto mais pigmentado a gente quer, mais camada a gente vai fazendo. Como se a gente deixasse o papel secar pra passar uma nova camada. Depois que eu fiz isso, eu achei que só a cabeça não estava bom. Então, eu expandi pro corpo, sabe? Então, eu fui até o ombro, porque só a cabeça da Mirabel não estava assim Mirabel, sabe? Então, no caso, eu comecei a acrescentar ali um pescoço que estava faltando alguma coisa. E aí eu vim com um tom um pouco mais claro, já que o branco não pigmenta no papel. Então, eu vim com esse tom um pouco mais claro pra fazer a parte da blusa aqui, da Mirabel. Pelo menos essa parte aqui de cima. E aí eu fui pintando, dando batidas assim. Eu vou dando batidas, que eu tive a impressão que com batidas vai pigmentando mais. Mas pode ser só uma impressão minha. E aí depois disso, eu ainda pego o tom de pele dela pra finalizar essa parte do ombro. Depois disso, eu achei que estava muito pra baixo, sabe? Essa parte do ombro. Então, eu preenchi do jeito que vocês estão vendo aí. Mas eu peguei o laço e aí eu vou subir um pouco essa parte do corpo da Mirabel, sabe? Mas eu fiz uma nova camada e pigmentei pra pigmentar, sabe? Aí eu venho com a parte do laço, que eu falei pra vocês que eu achei que ela estava com o pescoço muito grande. E aí eu subi um pouco mais. E aí eu peguei essa camada de reforço de aquarela que eu tinha feito e subi também. E aí acabou ficando desse jeito aí que vocês estão vendo. E aí aqui eu só acrescentei algumas coisitas a más. Tipo assim, eu peguei e trouxe um pouco mais pra baixo o Chanel da Mirabel. Porque dá pra ver um pouco do cabelo de trás dela. E aí eu acrescentei dessa parte aqui que vocês estão vendo. Depois que eu fiz isso, gente, eu peguei um tom um pouco mais claro e coloquei alguns encaracolados ali no cabelo dela. Mas pra trazer textura. Mas é assim, gente, é a primeira vez que eu tô usando e então eu tô aprendendo. E eu gosto muito de compartilhar com vocês o processo, sabe? Eu não gosto de treinar um milhão de vezes e vir aqui com uma coisa perfeita. Porque eu acho que é importante vocês verem o processo. E eu vou mostrar pra vocês como ficou as duas tentativas de pintura com a aquarela. E o resultado ficou assim. Gente, deixa aqui nos comentários dicas do que vocês acham que eu poderia ter feito pra ficar melhor. Não é fácil pintar com a aquarela. Mas eu gostei do resultado. Principalmente porque eu não tenho experiência. Então, por ser as primeiras vezes, eu acho que tá ficando até que legal. Mas eu ainda vou treinar muito. Porque eu acho que o efeito fica lindo. E eu quero ver o que dá pra fazer a mais com isso aqui. Se inscreva no canal, deixa o like pra apoiar. E até o próximo vídeo.